Acaba a rebelião no presídio de Belém do Pará, que começou ontem com uma tentativa de fuga. A violência durou 28 horas. Três presos morreram. Início da tarde de sábado, tiros são disparados no meio da rua. Quem passava era protegido pelos escudos da PL. O presídio São José, no centro de Belém, é tomado por 280 presos em poucos minutos. Seis agentes penitenciários, duas funcionárias da pastoral carcerária e um padre são mantidos como reféns. Os presos não aceitam negociar, querem fugir. No telhado, um refém tem os olhos vendados e espancado. Na madrugada, mais tensão e tiros. Manhã de domingo, mais violência. O refém fica pendurado por quase uma hora de cabeça para baixo. Os presos ameaçavam jogá-lo do alto do prédio. Mais tiroteio e um corpo desce amarrado. É o líder da rebelião, conhecido como ninja, morto com dois tiros. Outro corpo é jogado do telhado. Início da tarde, os presos brigam. Um deles se joga. Ele ainda se move quando os outros presos começam a atirar paus e telhos. A polícia abre fogo para se aproximar e resgatar o preso. As três da tarde, os rebelados se rendem. O primeiro refém é libertado.